. 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 De classificação, olha o lançamento, Gimenez passou com tudo, o goleiro saiu, mandou para fora a Premier Futebol Clube, o melhor time. Para o apoio lateral, Rodrigo tabelou com o Bruno Henrique, chega bem o Goiás, lançamento lá para a área, Gustavo. Rodrigo, enfiou essa bola legal, já partiu o Bruno Henrique, fez a finta no goleiro, o Bruno Henrique. Em Minas Gerais, só vão acompanhar esse jogo aqui, só assistem ao jogo no Premier Futebol Clube. Com o lançamento na frente, a bola é boa para o Murilo. O seu time é o seu. Novo Uno, descolado como você. O Felipe Macedo, vai puxar o contra-ataque o Goiás. Davi, lançou para a corrida do Carlos Eduardo, a posição dele é boa. Diagonal, meu cruzamento, retomou o time do Goiás, tocou na frente para o Eric, posição legal. É o Eric, cara a cara, com o Vitor, o Eric perdeu. O passe, bom o toque, bonito o toque do Felipe Menezes. A devolução lá no campo de ataque, houve um choque, houve um tropeção ali, um enrosco entre Felipe e Wesley. E agora eu tomo o contra-ataque. Vem Goiás. Boa enfiada de bola, pintou na cara do gol para o Henrique, bateu para fora. Inversão lá do outro lado. Rodrigo ajeitou para o Juan, bateu de direita, passou. Danilo, Eric, ajeitou o Eric. Deixando com o Rodrigo. Olha o Danilo, dominou, pé direito, bateu. Uma traga. Limpou, na direita, Rodrigo, corta a luz, chegou o Goiás, o chute para o gol, a bola foi para...